Falo que a gente sempre agradece a Deus pelas oportunidades e essa foi mais uma oportunidade ofertada aqui através do Senar, da parceria do Sindicato Rural e da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social. Quero aqui agradecer toda a equipe em nome da Dona Maria, da Deusirene, toda a equipe técnica que acompanha e que faz acontecer esses cursos. Então toda a equipe através da secretária Andréia que sempre está empenhada em trazer esses cursos com essas parcerias. E também em especial a professora Célia aqui do Senar que veio dar esse curso de planificação e também a todas essas mulheres que vieram fazer esse curso. Porque não adianta nós como gestores, a equipe técnica correr atrás, o Senar está à disposição e não ter público. Então a todas que vieram a gente agradece de coração e eu tenho certeza que eu falo que a qualificação, o ensinamento, o estudo é para a vida de cada um. Então isso vai fazer com que cada um possa aumentar sua renda ou fazer suas coisas para sua família. Então a gente sabe o tanto que isso é importante e a gente fica muito feliz com essas parcerias. Aqui agradecer o Sindicato Rural, a FAMATO, através do Senar, que vem fazendo essas parcerias com o município. E é importante a gente falar também que as outras pessoas que assistem esse material, estejam procurando o CRAS, o próprio sindicato, para saber dos outros cursos que estão sendo ofertados. Exatamente, venham, se interessem. A gente tem uma grade de curso durante o ano e a gente precisa desse público, dessa procura, para que também se não estiver na grade a gente correr atrás desses cursos. Então quem tem interesse em fazer alguma qualificação, procure o Sindicato Rural, procure a assistência social através do CRAS e façam essa solicitação. Nós estamos aqui para correr atrás e servir a toda a nossa comunidade. Obrigada.